bom dia pessoal tudo bem bem vindo ao canal do senhor Oswaldo pessoal resolvi fazer esse vídeo aqui para explicar a minha inclusão nesse mundo digital há muito tempo eu vinha não querendo aceitar esse tipo de coisa tendo preguiça de mexer com esses equipamentos mais modernos aí eu tenho três celulares né eu achava que ela tava bom eu não precisava de um mais moderno inclusive esse que eu tô fazendo a filmagem aqui é da minha esposa e ela que fazia os vídeos para mim e eu tinha aprendido também a filmar e as coisas às vezes não sai muito bem né mas por quê porque eu tinha preguiça mesmo de me enquadrar nesse mundo digital né a usar esse equipamento eu não preciso isso aqui tá bom meu celular aqui é só para ligar e receber ligação então para mim tava bom só que o mundo mudou caramba e eu não quis mudar e todos meus parentes né e também minha esposa meu gerro minhas filhas amigas vizinhos todo mundo fala caramba porque que você não usa celular mais moderno fica usando esse daí tal sempre me incentivando e eu sempre caindo fora né ah não tá bom para mim tá bom meu negócio é só receber ligação e fazer ligação então esse aqui analógico aqui tá bom eu não preciso só com o tempo foi passando foi passando foi passando foi passando e minha filha já tem um canal no youtube é tamara tv e meu gerro também tem um canal e eu falei caramba né aí comecei a perceber que na rua no comércio diversos lugares pessoas com mais idade do que eu eu tenho 64 anos né só aposentado né puxa vida pessoal com 70 75 80 anos tá lá mexendo no celular nos aplicativos nem tudo ali sabe mexer aprendeu a mexer e eu não quis aprender né preguiça me acomodei e daí não dá certo né vou ficar parado não dá fila anda e aí comecei a me interessar mais né aí que que eu fiz comprei um celular novo para minha esposa e esse que eu tô fazendo as filmagens aqui era dela né e aposentei os outros meus só que eu tô encontrando bastante dificuldade assim para aprender a lidar com ele né já cometi vários erros e um deles por exemplo né três que ir lá sem querer no na tela lá acabei ligando para os bombeiros caramba teve um susto danado daí os cara atendeu alô quem fala tal eu corri desligar apertei tudo quanto é coisa aí meu pra sair fora daquilo lá falei caramba que roubada né então mais ou menos por aí fui fazer a primeira selfie na rua a minha esposa entrou no carro eu peguei o celular assim lá de fora ô pera aí já que eu tô com o celular novo aí vamos fazer uma selfie aqui meu aí peguei e fiz a selfie caramba quando a gente foi ver sai com o dedo na frente cotovelo quer dizer a gente cometa bastante erro até aprender a usar esse equipamento novo né quer dizer para mim é novidade né inclusive até minha minha neta tem oito anos caramba sabe para caramba entende para caramba tem um canal no youtube também o canal dela é tabata fun game e daí é o seguinte daí ela pegou uma vez que esteve em casa faz muito tempo já ela pediu meu celular emprestado eu emprestei para ela né dei na mão dela lá ela pegou passou o dedo assim na telinha caramba não mexeu nada né daí ela falou aí vovô não funciona me devolveu falei ah beleza então né aí isso aí foi entrando na minha cabeça falei caramba né a menina esperta para caramba sabe mexer com oito anos de idade sete anos já tava sabendo mexer e eu com 64 aí não consigo né foi caramba vou tomar vergonha na cara aqui vou me enquadrar nessa onda digital aí né e daí que que eu fiz é isso que eu tô dizendo né daí peguei esse celular aqui e tô aprendendo né então pode ver que às vezes sai tremido não sai bacana ainda né só que eu tô aprendendo aprendendo a lidar com ele né inclusive várias respostas das coisas que eu posto assim eu acabo não respondendo também por não saber responder né acho que só teve um que foi dada a resposta mas foi minha esposa ainda que deu a resposta quer dizer falou comigo eu expliquei tal daí ela mandou a resposta pelo computador e eu tô criando vergonha na cara e tô aprendendo a lidar com equipamento só que vai demorar um tempo né tem que ter paciência aí porque não é fácil não tô entrando agora nesse mundo agora aí e não vou sair mais não eu tô gostando pra caramba já tem um já uns outros dois vídeos que tá na minha cabeça aqui pra mim postar pra vocês né e vou seguir em frente então essa aqui é a parte 1 né a minha inclusão no mundo digital né vai levar tempo pra mim aprender mexer com esse equipamento tudo que todas as funções que tem vai mas eu não tô nem aí né eu vou aprender funcionando aqui ali vou acabar aprendendo né todo mundo aprende porque que não vou aprender né então não preciso mais ficar dependendo dos outros toda vez que que eu fazia o fulano faz isso pra mim como é que funciona isso como é que funciona aquilo né tem que tá pedindo pras pessoas nem sempre as pessoas têm template né e paciência vez pra explicar né e todas as pessoas agradeço também que me ajudaram até agora foram muito legais também tiveram paciência comigo né então é isso aí é eu vou encerrar por aqui e depois essa primeira parte depois tem a segunda parte que eu vou mostrar meus aparelhos que eu tenho lá em casa beleza um abraço fique com deus até a próxima fui